Sejam bem-vindos ao Bola do Jogo para aquela resenha da hora, eu sou o Bruno, eu sou o Otávio, estamos aqui para mais um vídeo e antes de começar, agradecer a barbearia Dom Valentim que nos cedeu espaço novamente para a gente gravar e hoje a gente vai gravar com a Gabi, Gabi, muito obrigado, depois de 7 meses, conseguimos, e Gabi, vamos dar a resenha, Bora, bora falar, bora fazer uma bacaninha, Gabi vai participar de 3 vídeos com a gente, a resenha, aquela que a gente gravou com o Moisés e alguém para falar do santo, e também o que você prefere, beleza? Então se inscreva no nosso canal, deixe o like e compartilhe com todo mundo. Sejam toda vez que sejam, pelo amor de Deus, Gabi, um abraço a Deus, Gabi, um bom dia para você. Achei muito bom, vou colocar lá para você no meu instante, guardarei com um carinho, obrigado. O que você pensava em ser, como você era criança, se você conseguiu se tornar quem você gostaria, momento filosofano de bom dia. Estou, estou, não vai me dar para ele nessa pergunta. Assim, eu sempre, eu cresci no jornalismo, meu pai é jornalista, ele não tomou jornal de barco, então minha vida sempre foi sobreviver do jornalismo, desde pequena. Então meu pai me levou a mão de jogos, quando era pequena, na Copa Kaiser, eu comecei a entender o que é jornalismo. Meu pai, quando eu tinha 5 anos, me deu uma marca fotográfica, a sala da Xuxa. Eu me lembro até hoje, ficou por a Maria do Fernando. E aí ele colocou filme e eu tirava foto. E eu gostava de tirar foto e escrever. Tanto que meu pai, que nem que você vai escrever, né? Ele lê e escrever com... Comecei lá com uns 4 anos. E eu sempre gostava muito de fazer entrevista com o pessoal da minha família, né? Então eu pegava meu telefone, eu ficava entrevistando meus tios, ficava nos jogos, sabe? Eu sempre gostei daquilo e o meu pai sempre via eu como um sã de jornalista, né? Por conviver também na área, então eu já entendia muito bem o que eu queria fazer. Mas o meu sonho, assim, eu amo jornalismo, mas eu falo que talvez daqui um tempo... Eu quero muito estudar medicina. Eu acho que é uma área que é totalmente diferente, né? Mas eu acho que é uma área que, cara, é um dom, lógico, mas eu queria entender que é uma dificuldade. Sabe? Porque são vidas, né? Assim, acho que até um jornalista, ele tem que saber um pouco de tudo. Ele tem que explorar várias áreas, né? Não é porque eu trabalho no jornalismo escritivo que eu só vou ficar no jornalismo escritivo. Você é jornalista de tudo, você tem uma especialização, mas você precisa saber tudo um pouco para estar inteirado, para conversar, né? Então é isso, mas o jornalismo sempre estava na minha alma, desde pequenininha. E qual foram as suas primeiras oportunidades na área? E o jogadelas veio antes ou depois? Então, o jogadelas veio depois, né? Eu comecei o jornalismo com meu pai, né? Ele deu uma oportunidade, né? Porque ele é meu pai, mas ele via como eu tinha habilidade de fazer alguma coisa também. Com meu pai, eu aprendi porque eu cresci em brigafica, né? Como é jornal de bairro, então a gente sempre fazia jornal de impresso, né? Então, eu aprendi desde pagemaker, photoshop, nem existe mais pagemaker. Então, todo o processo de como ele funciona, até uma empresa de comunicação, como ele funciona, né? Então, eu já tinha meio que a base, como funcionava tudo. Foi desse desenvolvimento que surgiu a oportunidade de eu fazer o estágio de muitos eventos. Eu fiquei um ano e meio lá, foi muito incrível, eu gostei muito, foi uma uma bem puxada. Porque a assessoria, mesmo que a gente fale em nível juvento, é muito difícil, porque é muita coisa, né? Ainda mais em juvento que é o clube e o futebol. Fora as categorias de base, então você pega outro menino, categoria de base, outro profissional. Então, foi uma boa experiência também, eu gostei muito. E aqui na capital, também, é muita história, grande aqui na capital. É, moleque travesso, né? O moleque travesso, é o que emitiu os professores nos clubes grandes, lá da Javari. É a história do movimento do futebol. Não vou colocar aqui, senão vou virar a historiadora do juventus. Mas é muito legal a história do juventus, de como surgiu. É, é um time de operários, né? Moca, um bairro de operários. E é muito legal a história, de como se desenvolveu, e como o bairro abraça o juventus, né? A gente não vê hoje em dia isso. Acho que, parcialmente, a gente vê no Colmeiras, né? O, a ponteia, mas a moca é mais porque ele tem o, tem tudo lá, né? É diferente eu comparar, né? Mas, mais ou menos, são os times italianos, né? Mas é diferente, como um abraço o juventus. Por exemplo, o CBK, o juventus, que tem o, o escudo do juventus, o adesivo no caso. Aí, você tá andando, aí você pega o bairro, o adesivo vai falar, ah, isso é da moca, ó. Então, a identidade do clube com o bairro é incrível. É incrível. E a ideia de criar o Jogadelas, foi um difícil, e você conseguiu, a cada um de a cada uma, a sua liga, passar o conteúdo que você recebeu. Então, o Jogadelas, eu tenho uma história de um ano e meio, é um ano e meio. Eu não tava mais atordo na área, eu saímo da área um pouquinho, eu fui trabalhar na, mas eu fui trabalhar nessa seria da Coab, e aí eu tava muito descontente, porque eu não conseguia emprego no jornalismo esportivo. Eu falei, cara, eu preciso fazer algo diferente e que não tenha, o que você vê hoje? A gente vê que não tem mulheres que me veem de pertinho. E quando você vê que tem, é por obrigatoriedade, você não vê da oportunidade em si, não vê a mulher como valorizada como a mulher não ia ser, né? E eu falei, cara, por que não, então, um monte de mulheres e a gente explorar um material diferente, né? Um pouco diferenciado no mercado. E aí, nós éramos de 20 meninas, hoje nós somos 4, né? Porque foram saídas, porque a gente vai percebendo quem mesmo que é, né? Não que elas, acho que elas têm um estilo de vida diferente, que é uma rotina diferente. E nós éramos mais de 20 e ficamos em 4. Eu sou fundadora e tem as cofundadoras, né? A Lá, a Júlia e a Bia. E nós, a gente comanda o Jogadelas, assim, na pura raça. O Jogadelas me abriu muitas portas também. E quando eu saí da área da assessoria de comunicação, eu fui para o Jogadelas e investi totalmente muito tempo no Jogadelas. Fui muitas oportunidades, pude trabalhar para o CPF também, porque o futebol feminino está crescendo, né? E não tem muitas pessoas que acompanham o futebol feminino mesmo. Há pessoas que só querem saber daquilo, mas não aprofundam a técnica, no fundo a história de cada jogadora, não tem aquele amparato total. E aí, a gente quis aprofundar. Na real, no começo, a gente falava, eu pensei para as meninas, vamos fazer algo mais estático, né? Um modo mais diferente de se conduzir. E aí, foi que a gente foi encaminhando... Foi natural o caminho indo para o futebol feminino. E hoje, a gente vai nos Jogos, as meninas nos tratam muito bem. É muito legal ver o vencimento delas. Eu vim fazer matérias muito incríveis por muitas delas. E acompanhar, fiz amizade também no meio. É muito legal você acompanhar e as pessoas verem e falarem, nossa, eu te conheço por tal coisa, sabe? E você, sabe? Uma Ana está aí, você se reconhecer, a Aline está no vídeo. Poder falar, nossa, é minha amiga agora, sabe? É, ela tá aqui. Você já começou a explicar o que te trouxe isso de benefício pessoal ou se você tinha conhecido alguém por tal coisa do Jogadelo. É, eu já trabalhei antes com... No Juventus, a gente trabalhou... A gente trabalha com muita gente, né? Eu conheci muita gente, vários veículos de comunicação. E eu pude trabalhar na época... Eu peguei o início do Gil, né? Eu não trabalhava ainda, mas eu era torcedora e tirava fotos, né? E quando eu, como torcedora, cumpria a torcida, de tipo, tirar fotos de reações... Então, eu fui conhecendo as pessoas aos poucos, né? Aí, eu tive que conhecer pessoas de tipo, parque, caras incríveis no meio de comunicação, que gostavam da cobertura que eu fazia. E aí, foi ao meio que o tempo. E aí, o Juventus viu que podia me levar e me trouxe para o Juventus para a comunicação. Eu conheci muitos atletas incríveis. O Pedro Rocha saiu do Juventus. Um amigo que eu fiz também, o Rodrigo Santana, que foi na época que eu estava lá. Quando eu saí, quando eu entrei, ele saiu, mas eu pude acompanhar ele, que agora está no Atlético Mineiro. Muitas pessoas, porque o Juventus é muito reconhecido, né? Então, antes já mesmo, eu já pude conhecer de perto, assim, também fui meio... Eu falo aqui, o Joranismo, você tem que ser... Fuxiqueira. Você tem que ser... Você tem que... Cara, você tem que ser totalmente para a escola. Se não, você tem que falar... Ah, eu sou de tal veículo, ah, tal. Você nem trabalha, mas fala que você é. Fala que é. A gente entrevistou... Foi com o do Menezes. Exato. Ele falou que a primeira oportunidade de emprego também, que ele conseguiu, ele chegou no local que ele queria trabalhar, que era o jornal da cidade dele. Aham. Ele descobriu o nome do dono, pelo próprio jornal. Aí, chegou lá, eu tenho uma reunião com o nome, o cara falou. Aí, o cara passou por ele diversas vezes, eu não sabia quem era o cara, ele só falou. Aí, o secretário, a secretária, o secretário, sei lá, chegou e falou assim, não, você não vai falar o que ele diz? tá desligado aqui. Aí, você tem que ser cara de pau, né? Você tem que... Você tem que meter a cara ali, né? Uma palestra esses dias que eu tentei, né? Uma... Uma menina, né? Da Anne, que é do G1, que ela fala que, tipo assim, quando... Você tem que mostrar interesse, não é isso? Você tem que mostrar o que você quer. Então, quando você... Eu vejo o nome, eu peço e-mail e mando o meu público. Eu vou mandar o meu público. Vou seguindo, eu vou fazer uma amizade. Também pra criar um network também, né? Você tem que ser cara de pau. Não tem jeito de mostrar. Além de você ser cara de pau, você tem que mostrar o seu trabalho, né? A pessoa tem que... Ah, tá, vou ter que ser da mão. Vai lá, se mete lá. Vê o que tá acontecendo. Pergunta. Vai apurar. Vai saber o que é. Sabe? Independente de qualquer coisa. Apure. Vai mesmo. Mete a cara. Não pode... O organista não pode ter vergonha. Porque você ficou com a gente que ela toca. Sim. Verdade. E esse projeto do... Isso na verdade. E esse projeto do Jogadelas, que é... que é o Instagram, sabe? A gente tava sendo a produção de negócio de YouTube também. A gente... Sim, sim. A gente tá pensando muito em YouTube. Só que... A gente precisa de uma demanda. Eu falo, eu não tô só um cara com o tamanho de um evento, né? O Jogadelas me persegue. Então, a gente já tem um projeto, né? Do YouTube. Só que a gente precisa de mais pessoas, né? Pra fazer um conteúdo. Porque é site, mídia social. E eu... Como jornalista irresponsável, eu sou a única, né? Nós não temos... Nós em quatro não temos mais jornalistas. Então, a gente vai abrir o processo seletivo. Pra... Pra as pessoas entrarem no Jogadelas. Principalmente mulheres. Que trabalham no... Trabalham no meio de comunicação. Ó, você que tá aí... É... Já, já a gente vai abrir as inscrições. Não sei dizer quanto, mas... Até setembro, quando a gente abre as inscrições pro Jogadelas. Pra dar oportunidade. Porque, assim como eu tive algumas poucas oportunidades, Eu quero dar mais oportunidade pras pessoas. Até aprender a escrita. Porque eu vejo que nas faculdades também, A gente aprende muito. Só que a gente não pratica muito. Então, nós não temos muito a escrita. Não temos muita prática, né? Porque eu aprendi tudo na minha profissão. O que eu canso? A faculdade, ela te dá uma base. Mas ela não te instrumenta a entrar no mercado de trabalho. Quando você faz o estágio, você entende tudo. E o jornalismo, tá difícil de você ter o estágio. Então, é uma oportunidade das mulheres, principalmente mulheres, né? Terem essa oportunidade que gostam de futebol, Entendem de futebol e aprofundem, né? Eu acho que a gente sempre tem que procurar evolução, né? Por exemplo, você não vai ser o mesmo de amanhã, sabe? Eu não vou ser o mesmo daqui a dias. Vou ter mais algumas experiências. Eu não sei como pra dizer. Então, a gente tem que sempre melhorar cada dia mais, né? É, o prédio é quando a gente entrevistou em turno. O prédio é quando cumpriu o curso dele na área de esportivo. E a faculdade, por exemplo, foi praticamente inútil. Ele não queria que as pessoas que estivessem o mesmo sonho que ele passassem ao mesmo processo. Exato. Não que seja inútil, né? Mas a faculdade, ela te dá uma base, né? Ela não vai ser a formadora sem concebidor profissional. Ela não muda o caráter sem, né? Não muda, né? Tem jeito. Você tem que ir a câmera. Eu falo que... A maioria dos meus amigos falam que aprendem quando praticam. Só quando você tá lá na redação, você vai entender como funciona tudo e como. E a conta do Jogadelas caiu, né? É, do Instagram fica... A pergunta assim, como foi pra vocês? A gente tava... E aí, agora a gente vai recuperar. Porque a gente tava fazendo cobertura, tava com o outro mundo, né? Eu vou até contar uma história bem legal, porque eu fiz a convocação das meninas, né? Eu fui... Como o Jogadelas é um meio dependente, né? A gente não tem nada de dinheiro. As pessoas fazem porque a gente tá meio rio de dinheiro, patrocínio, não, não, não. A gente é, por exemplo, o trabalho à parte, mas eu distribuo todo o meu dinheiro. Eu não sei se você tem todo ou não. É algo da minha paixão. E eu fiz... Investi no dinheiro e falei assim, isso aí é uma convocação. Eu fui selecionada por um credenciamento que fui. Fiz a... Não sei se vocês assistiram. Vocês gostaram. Tá até aqui, ó. Uma das próximas perguntas. É, então. Aí eu fui lá na convocação. Foi muito legal. As pessoas gostaram. Fiquei muito feliz disso. E aí eu fiz a cobertura. Só que antes eu já tinha feito um empréstimo pra gente tentar ir pra França, né? Passar um mês lá cobrindo toda a Copa do Mundo e o credenciamento da FIFA. Só que não conseguimos. E aí eu fiz aqui no Brasil mesmo. E foi muito legal porque a gente acompanhava através das redes sociais e tal. E foi muito legal. Não por jogar delas, mas por ver muitas mulheres cobrindo a seleção. As liberadoras com a Renata, com a Angélica, com a Rina também. Eu sou muito fã delas. Tem também a Leisha Vieira, que foi. A Jojota também. Foi. Foi muito legal ver mulheres também. Fora as outras, se eu ficar falando aqui a Ana da UOL, a Amanda do Globo. Diversas mulheres que foram na Copa do Mundo e foi muito legal a gente ver isso, né? E não, eu falo assim, é legal o futebol feminino estar crescendo com mulheres, mas é muito legal ver mulheres crescendo com futebol masculino, né? E que assim como o homem pode falar de futebol feminino, a mulher pode falar de futebol masculino. É. E como o seu convite vai ir para o canal da Bela? É. Surgiu que eles vieram atrás de muitos, atrás deles. É um maluco pequeno. Então, ela saiu do canal por outros trabalhos, né? Então, eles me chamaram em contato, me marcaram lá, falando se eu gostava de falar de futebol. Eles viram que eu tinha algumas experiências com futebol, me chamaram. Você tinha ido no São Santos também? Tinha. A convite da Gabi, eu fui para falar, eu acredito que é a Emily, que é uma mulher incrível. É. Nossa, ela sempre quando eu peço as entrevistas para ela, me recebe super bem. É uma mulher incrível, que batalha com o futebol feminino, como ninguém. E as pessoas acham que ela é... Minha roupa estona. Agora, quando ela faz o São Santos, é bem criticada e tal. É muito... É muito... É muito... É muito louro, mas eu sou... Eu admiro muito a garra da Elen, porque ela não abaixa a cabeça. E ela começou a me juventude também, assim como fazendo a formação de movimentos, assim como ela, a Cris começou, e a Andressa Alves também começou lá. Então, é... Dá um orgulho, né? Dá um orgulho, né? É. Mas, assim, aí eles me chamaram para fazer o Tabela, e eu fiquei super contente, porque eu já tinha conhecido as meninas no evento da Nike, né? Que foi pelo lançamento do Nike Futebol Clube com a Emily. E foi muito legal isso, sabe? As pessoas me indicarem e falarem... Eu falo assim, eu tenho só 21 anos, né? Eu me acho melhor que ninguém. Eu tô no começo do começo. Eu não sou... Mesmo assim, você vai se passar nada. Nem brigada. Não, eu tô 21 anos, gente. Eu tô ali no comecinho da minha carreira, mas é uma formiguinha, sabe? Andando, e eu fico muito contente quando as pessoas chegam e falam assim, Ah, você... Você... Você respira essa frente a dia. Tô conversando aí, já não tenho nada de inspiração, mas eu fico feliz por ajudar. Isso, se alguma pessoa vem, ah, Gabi, vamos conversar, o que você pode me passar? Eu tenho tudo pra falar das minhas experiências, assim, como... Tô aberta sempre pra ajudar, e sempre quando eu tenho oportunidade de emprego, Eu sempre indico o estádio também, porque a gente tem... Da classe, a gente sabe como é que é, né? E outra, quando a gente tá ali, do lado, quando a gente precisa, a gente sabe como é que é. Então, nem perigo, quando a gente tem outra primeira... Aí a gente pensa, pô, eu já ralei tanto, sei como é que é. Então, um outro lado, outra pessoa... É que assim, de você fazer loucuras, de trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo, de não ter... Tipo assim, minha família até hoje reclama que eu não tenho tempo, Mas eu não... Eu me dedico 100% ao meu trabalho e eles não vão entender isso, né? Mas eu entendo que é meio ruim, por exemplo, de final de semana não ter folga, de você, sabe? Às vezes Natal, Ano Novo... Eu vou contar uma história bem engraçada, uma vez, quando eu tinha 17 pra 18... De 8 anos, eu tinha... Eu trabalhei na posse do Dória, né? Acho que eu digo que era assim, eu trabalhei na posse do Dória. Só que na véspera do Ano Novo, no dia 29, 30, eu peguei cachumba. Pô! Eu peguei uma cachumba e a posse era dia 1, né? Eu passei o dia 30, 31 com cachumba em casa, não podia viajar, Porque eu ia fazer o bate-volta, voltar no dia 1 pra cobrir. Eu trabalhei de cachumba, ainda tomei chumba, porque janeiro chove pra caramba. E depois foi a Copinha, de 2017, que o desenvolvimento chegou na semifinal. Eu trabalhei de cachumba. E como foi participar da comunicação da Nota do Mundo? Nossa, foi muito legal. Foi muito legal, eu fiquei bem feliz que consegui, pelo jogo delas, Eu fui independente, tá com vários caras que você assiste TV, sabe? Falar, não, tudo bom, prazer? E eu me senti muito honrada por isso, né? Eu estudei, eu fui de ônibus, né? Eu estudei a manhã inteira. Manhã inteira, madrugada no caso, né? Sobre todas as jogadoras, as possíveis convocações, quais jogadoras. Eu sabia que a Gabi Zanotti não ia ser convidada. Sabia não, tinha uma certezinha, porque ele já tinha convocado. Ia ser a mesma lista de outras convocações. E eu já tinha meio que certeza, estudei a base dela, estatística, algumas coisas dela. E foi no chute, né? Eu fui a penúltima perguntar, e já estavam se esgotando as perguntas. Mas eu já tinha aquela, eu falei, ah, tomara que ninguém pergunte a minha pergunta, sabe? Porque já estavam aqui, eu fiz uma seleção de 10 perguntas, algumas já tinham sido descartadas. Tava essa e uma, que a repórter da Band fez, das jogadoras... E a Yara? Não me recordo, mas ela fez a pergunta, né? Sobre por que não a representação das jogadoras do Santos. E a da Gabi Zanotti foi a minha, e eu pude dar, e nossa, as pessoas gostaram. Eu nem me senti, eu falei, gente, só com uma pergunta normal, mas as pessoas falam, nossa, caraca, você... Porque a gente vê, do futebol feminino, as mesmas perguntas. Sim, padrão, né? A gente não vê um aprofundamento, por exemplo, quando você vai numa coletiva, até uma coletiva masculina, as pessoas não têm, sabe? Aquela profundidade, é padrão, né? Não está com uma resposta de quem você tem que estar. É padrão, e... Por exemplo, eu vou só dar um exemplo de comentarista, assim, que eu acho muito féril. O Thierry, sabe, o jogador? O... Aham. Ele... Eu falei, não é enrolada, né? Ele... Ele é comentarista, né, na Europa, e ele mostrou praticamente o que o Firmino fez pra dar o passe nos jogos do livro. Aquilo lá é maestria, cara. Você mostrar pra uma pessoa que, sabe, jogou a vida inteira, mostrar pro público o que é aquilo. Então, é muito legal você conviver de caras inteligentes, incríveis do futebol, né? Porque, além de o futebol ser estudado, ele tem que ser praticado. E é muito engraçado, a gente não... Eu vejo muitos jornalistas não estar aqui num negócio com um ex-jogador, mas eles têm muito a nos ensinar, sabe? Eu vejo... Eu acho muito legal ver um ex-jogador numa mesa de bancada, porque ele vai passar muitas visões que a gente não tem. E, assim, assim como o jornalista pode passar o meio de controlar o público, né? Então, lógico que é... É, então a gente tem aquele preconceito, né? Tirando a figura do Neto, que eu falo que o Neto é um cara incrível, é um personagem do Neto. E ele fala mesmo e ele perde o respeito, né? Ele fala... É que muitos se queimam também, por exemplo, agora o Carlos Alberto, todo fim de semana, pelo menos, ele tá no vinho da semana. Mas, então, aí vai muito do... De como, por exemplo, o meio de público-alvo que a Fox atinge e como é o... Como é que eu posso falar? A linha editorial, né? Da Fox. Sim. A linha editorial da Fox a gente sabe um pouco mais polêmica, né? A linha editorial da SPN é mais analítica, mais profunda, é mais... Ela vai até, sabe? Lógico que jornalismo, gente, sempre vai ter polêmica. Sempre o pessoal vai falar o que quer. E o jornalismo também tem que fazer pra indagar, pra você... Todo mundo é, é, exato. As pessoas pensarem se perguntarem... Eu falo que o jornalista, ele... O jornalista é diferente de comentarista, né? O jornalista, ele reporta, ele dá um fato. O comentarista, ele se baseia no fato e da opinião dele. Só que o público que tem que entender o que ele tem, o que ele quer passar, né? A gente, o jornalismo, ele é formador de opinião pra cada pessoa. Você pode não concordar com o fato, mas você não tem que... Eu não tenho que dar um embasado no meu conhecimento, por exemplo, na minha opinião. Eu não tenho que falar da minha opinião. Eu vou falar do fato do que aconteceu. Então, às vezes, a gente meio que se perde no jornalismo de dar muita opinião e não dar o fato, né? Isso eu falo que é pro jornalismo esportivo, pro político. A gente tem que fatalizar e dar o fato, né? A gente tem que... Nós somos formadores de opiniões, mas na democracia e liberdade de expressão, cada um pensa como quiser, né? Não afetando o outro. E pra você que tava bem envolvida nesse rolo todo da seleção brasileira feminina, você acha que realmente o Vadão tava muito precipitado nas atividades que ele tomava? E pra você, qual a diferença da viagem que chegou lá? Então... E nesse rolo? É, então... Eu acho que assim, o Vadão, ele é um cara... A gente não pode menosprezar o Vadão, porque ele é um cara como profissional muito bom. Só que eu acho que vai além do Vadão, do Vadão, do Vadão, do Vadão, né? Vai muito com bastidores, né? O Vadão, às vezes, eu tenho a impressão que ele era uma pessoa que tava lá... Por tá lá. Eu não via... Não manipulava, mas tinha muitos... Futebol, ele é muito político, né? Então, acho que vai além daquilo, né? Mas a gente não tem que se qualificar o Vadão por nada, assim, né? Tipo assim, como uma pessoa, mas talvez dá uma opinião agora, uma opinião de como foi o trabalho dele. Eu não achei o trabalho dele bom. O meio de campo da seleção brasileira não tinha, meio de criação, a marca voltava, ia pra zero pra puxar a jogada, cansava. A gente via Andressa Alves correndo muito. Uma jogadora que eu achava que precisava que foi a convocada, Andressinha, não entrou, só entrou nos últimos jogos. E ela é uma atleta de velocidade, de construção, de jogo, é uma atleta muito versátil, muito rápida, perigosa. E a gente não via o meio. Então, era sempre chutão, ou era a marca, sabe? Puxando a bola, parando no meio de campo, driblando, passando. Aí, é, o passo vai todo mundo de bola atrasada. Não tinha aquele meio de construção, sabe? Um, dois, um, dois de bola. De passar em todas as linhas, até chegar o... Até a gente chegar ao voo. Então, não tinha, não chegava a bola pra Cris. E a Cris, quando tá na pequena área, é uma marcadora. Tem um jogo que eu não vi, mas 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 é claramente, esse lado aqui, é totalmente livre e a marca se arrastando. É muito pelo... É o Gris matando ali. E ela, cara, e a formiga, né? A formiga, a gente tiver a formiga correndo. Não que não é pra correr, mas ela, gente, média de 10 quilômetros pro jogo, é muita coisa, sabe? É muita, era 9 e pouco, assim, sabe? Era muita correria e você não via. Aí colocava a Ludmilla pra jogar. A Ludmilla, ela começou no Juventus. Ela é uma atleta. Ela é uma atleta que ela era... Ela veio do atletismo, né? Então, ela tem a força da correria. Então, ela sabe puxar jogada. Só que se ela não tem uma jogadora ali pra fazer ligação, não vai. Aí você via que as jogadoras não estavam em ligação umas próximas outras. Elas pegavam a bola e saíam perdidas. Nos três últimos jogos da Andressa, a Aldis, ela saiu com câimbra. E ela estourou. Ela estourou, é lógico. Nenhuma atleta faz dois meses de preparação e joga no... Joga no campo com o ônibus correndo e vai aguentar. A Cris sentiu quando, na prorrogação, ela deu outro chute. Ela sentiu. Porque quando você está trabalhando no mundo, corre, para, aí volta, dá uma distensão no músculo. Você é uma atleta, mas a Cris já também já está com, pô, uma idade, assim, sabe? Considerável. E não tinha aquele meio de criação. Então, por isso que eu falo, eu fizeram ótimo dia também, sabe? Tinha que ter quatro campistas para oito atacantes. E eu sabia que ia dar um problema ali, é muito pouco, meia, sabe? Sei lá, foi uma... Acho que foi um aprendizado para ele, né? E assim como para nós também. E eu acho que a Pia... Eu tive uma entrevista, eu perguntei em off para ele uma vez. Ela fala que a Pia, ela vai mudar muita coisa. Só que para a Pia mudar muita coisa, internamente tem que mudar muita coisa, né? Ela vai mudar o futebol de uma vista. Porque a Pia campeã com os Estados Unidos da Olimpíada, ela é incrível com a Suécia. Ela estava na cintura de base da Suécia, veio para o Brasil. E agora a gente tem a Pia Más também. A gente tem a preparação agora para o Sub-20, Sub-17 também. Tem tudo para crescer o futebol futebol. Mesmo com a obrigatoriedade aqui da produção dos clubes. E agora em 2020, o Futebol de Série B tem que ter um chefe feminino, né? É porque se a gente não fala assim, ó, é para crescer, senão vocês vão cair, vocês têm que acordar. É difícil, é triste para a gente entender que a obrigatoriedade se mantém através de uma modalidade que é do masculino. Por que não dá mesmo a condição para os dois, né? Então, é meio complicado, por exemplo, no Palmeiras. O Palmeiras tem uma ponta estrutura, pegou o time e pronto. Lá é Vinhedo e tal. Aí depois acontecem, eu não sei os bastidores do que aconteceu, não posso julgar, não tenho, não fui a fundo procurar. Mas você tirar uma treinadora, tá próximo de uma, de ganhar o título em uma semifinal, assim, foi, acho que poderia ser depois, sabe? Por algum desaventro lá e tal, mas tirar uma semifinal, acho que vai além da treinadora, vai comissão das atletas também. Porque a técnica joga, joga, ela treina, joga entre aspas, né? Mas quem tá lá é a jogadora, né? Que tá, sabe, vivendo aquilo e quando você vê uma pessoa que tá na confiança saindo, eu acho que abala muito o psicológico, né? E acho que as jogadoras também se tiram bastante. Sim, é verdade. E pra finalizar, quais os seus projetos do Jogadelas, como tá naquela? Então, jogadelas vai continuar, a gente vai crescer, né? A gente tá com um projeto de podcast também, eu também tô com um projeto de podcast pessoal. Olha, cara, eu comecei podcast, eu escuto podcast há 10 anos. Eu comecei a escutar podcast com o Zovem Nerd há 10 anos atrás e ninguém escutava podcast. Hoje você vê, não tô no telefone, escutando podcast de café da manhã, Nexo, tudo assim. E é muito legal que é um meio totalmente diferente, né? E a gente tem um projeto particular com podcast, outro com o Jogadelas. Tem uns projetos aí pra vir, talvez vou estudar fora do país também, vou funcionalizar na área, não sei como ver. Mas a gente vai aos poucos, né? Se tu se encaminhando, melhorar também profissionalmente, tenho muito a melhorar, não sou melhor do que nada. Ainda estou bem noco, então dá pra melhorar ainda um pouquinho, mas pretendo voltar pra redação, que eu amo redação. Eu gosto muito de fazer reportagem, eu fiz até pra CBF, só que quando você fala ao vivo na câmera, é totalmente diferente, né? Pra BRM é muito diferente, eu prefiro entrevistar, assim, em off. Não que eu não possa melhorar, mas meu sonho é trabalhar em câmera. Quem sabe alguém viver aí um dia, né? Um cara, uma... Você pode ir lá nos apegados que você vai, né? Mas é muito legal e espero ajudar muitas pessoas também. Eu acho que tem espaço na vida pra todo mundo, né? Eu não posso ser uma pessoa, como falar, individualista, né? A gente pode crescer todo mundo junto, né? Principalmente as mulheres, outros com homens incríveis também que a gente tem. E que abra a nossa produção melhor ainda, porque a gente vê que tá complicado. É isso aí, galera. Essa foi a nossa resenha, o nosso bate-papo com a Gabinha do Lasco. E se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no nosso canal. Vamos deixar as suas notificações. Se inscreve aí no canal. Ative o sininho também, adoro falar isso. Pode dar o like sem medo, é de graça, não vai chegar fatura na sua casa. Então, pelo amor de Deus, ajuda. Ajuda, gente, ajuda a nós. E a Gabi, como a gente falou no começo do vídeo, vai participar de mais dois vídeos com a gente. Então, vocês vão ficar de saco cheio da Gabi. Então, fiquem tranquilos que terá muito conteúdo pra vocês, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.